Na cidade as melindrosas não se cansam de pedir que se compre uma flor Todas chiques e famosas num olhar ou num sorriso vão fazendo furor Não se pode mais andar sem unica passear nas ruas centrais Como as botas correm mundos, niques correm mundos, não voltam mais Não sei mais qual o truque que se possa imaginar Agarram a gente a muque pela força de um olhar De tudo fazem dia para a flor nos empurrar O bolso se esvazia, que azar Os prontos já pensaram após longos um, um, um Uma vez que pagaram fazer dia de jejum O cobre das esmolas vai-se embora sem voltar Deixando os frajolas sem jantar Não se pode mais andar sem unica passear nas ruas centrais Como as botas correm mundos, niques correm mundos, não voltam mais Não sei mais qual o truque que se possa imaginar Agarram a gente a muque pela força de um olhar De tudo fazem dia para a flor nos empurrar O bolso se esvazia, que azar Os prontos já pensaram após longos um, um, um Uma vez que pagaram fazer dia de jejum O cobre das esmolas vai-se embora sem voltar Deixando os frajolas sem jantar Deixando os frajolas sem jantar Deixando-viso do in주세요 O que é isso?